Nunca deixe o meu amor Em meu tesão, não machuca o meu coração Que ele está cansado demais de sofrer desilusão Só quero amor, os teus braços me envolvendo E o meu corpo se derretendo de tanto prazer Quero a noite sem acordar nos teus braços Queimada com o fogo da tua paixão Dois apaixonados pela madrugada Pedindo, pedindo pro sol não nascer Porque eles querem viajar para o céu E se ama onde galera me receber Se ama nas estrelas Se ama nas estrelas Se ama nas estrelas Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Nunca deixe meu amor E se ama nas estrelas E se ama nas estrelas 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 Não diga adeus Nunca deixe meu amor Nossa chama se apagar Não diga adeus Não vou